Sempre foi o meu playground, tu foi criado a leite de língua e sustagem, jamais tu vai suportar o peso da minha bagagem, tem? Aí vai aparecer uma banda de grandes parecinhas. Aqui é um quadro novo que eu evitei na hora, não sei que porra vai dar, então vai ter uma mesa redonda, tô copiando agora o programa de esporte, a diferença é que não tá bebendo e não tá chapado ainda, mas cervejinha aqui tá esperando a gente, vai dar merda. Então pra começar aqui ó, apresentando aqui em geral, fala aí, dá um salve aí galera. Bom galera, eu sou o MC Johnny aí que cês já conhece. Rapaziada, você é o MC que eu não tenho pai. Nego drama a gente não finge, ninguém gosta dele. É, eu é dele. É, pra começar aí então o debate mano, treta, tanque, museu, seletiva aí, alguém tem alguma coisa pra falar, um comentário. Eu tenho um comentário só. Segura o Johnny, segura o Johnny galera, segura o Johnny. Não, mas, pô Johnny, cês não botam a camisa em casa não, mas a educação, pelo amor de Deus. Eu sou redor do tanque. Então, a minha opinião sobre o tanque é que começou com um pão no cu do tanque, que foi em batalha, falou de batalha que poderia ser, se relevar né, mas... Observação, o único consigo que eu respeito é a do, da era do gelo, fé. Calma, 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 depois se solta. Mas eu, eu acho, que se não tivessem dado tanta pilha a isso, não chegaria a virar uma treta. Graças a Deus né, não virou aquela coisa enorme, que eu não queria, porque eu gosto bastante de alguns MCs do museu. Mas aí a gente vê quem é quem né. Foi o seguinte, foi o seguinte, eu não gosto de treta. Não ri. Eu não gosto de treta, rapaz. É um bagulho que eu não gosto. Não é pra rir gente. É um bagulho que eu não gosto de verdade, tá ligado? Só que é aquela parada mano, o cara foi lá e falou esse bagulho do pau no cu do tanque, bah. Fala pra mim isso. Que nos juntei pra é, rapaz, você sabe como é que é o negócio né? Aí o cara foi lá, o Gaspari com uma brincadeira com meleca, eu também já tava ligado na brincadeira interna já. Peguei a brincadeira e postei, pô, desafiou meleca de brincadeira. Eu botei, pô, aproveita e traz o Zen, não sei o que, não sei o que lá, pô, tem o bagulho lá, porque traz o Zen que o Zen, eu gosto de ter uma xenofobia, mas ele vem batalhar com a nariz, porque na batalha dele contra o Budpoker, ele usou uma xenofobia enorme, tá ligado? E o pessoal foi a favor dele, tanto de Budpoker mandar uma rima boa, o pessoal querer gritar e fazer assim, tá ligado? Tu acha que ele ganhou a batalha, aquela batalha ali? Não, pra mim ele ganhou ridiculamente pelo público, não pela batalha. Eu acho que ele ganhou a batalha, mas eu potei qualquer rima que ele mandava, ele ligar no gol, ele gritava com a linha boa, 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 e vou te ver que eu sou várias quantidades bravas, que a da música da Lita, eu ri para caralho, tá ligado? Várias quantidades bravas, o pessoal não gritava com a linha boa, é uma observação, continuando uma observação. E o viado do Cid, o Cid, o Cid foi lá e pegou e falou mal do Tanque, tá ligado? Não tem nada contra o MC do Museu, mas essa atitude dele ridícula. Aí eu peguei até a coisa no Facebook, tá ligado? Envolvi o BMO por quê? No acontecimento da edição 200, o BMO também falou merda. Pode ser criança, pode ser o que for, tá ligado? A partir que você entra no rap, você tem que ser sujeito homem com qualquer idade, tá ligado? Porque rap não tem esse bagulho. E outra parada, o ritmo é esse e alguém fala que eu vejo o BMO. Só se for pelas falhas da Pampers, que ele usa a Turma da Mônica. Outra coisa que eu achei, a única coisa que eu achei errada assim... Johnny e Zé tiveram a treta deles, tá ligado? Eu não quero me envolver. Mas aí o cara já começou citando que escula-choubo de pouco, sei lá. Mano, nunca que eu ganhei uma batalha, tá ligado? E fiquei jogando na cara que ganhei e que escula-chei algo assim. Sem ter escula-choubo. Eu acho que a humildade é acima de tudo, tá ligado? Não importa se você gol a batalha, se você mandou muito bem, mano. Você não pode duvidar de um MC nunca. Você não sabe como tava o MC no dia. Você não sabe qual vai ser o futuro do MC. E hoje a gente vê aí, ó. Tô felizão. Veja bobo de pouco em vários shows com o Classe A ganhando dinheiro aí, ó. E o cara aí que falou mal, ó. Não vejo nada não, mano. Só fé. Dá aí, Lugar. Onde eu já vi te falar? Eu tenho a minha opinião, tá ligado? Quanto a tua opinião? A minha opinião. O meu ponto de vista. Eu não tenho treta com ninguém no museu, tá ligado? Nunca não briguei com nada. Mas tipo... Na opinião eu tinha que pegar os 8 melhores MCs do tanque, como o Gaspari falou. Os 8 melhores no museu. Escolhe qualquer área neutra, foda-se. Bota todo mundo pra remar e vamo ver quem é quem. Pagulho de Facebook. Ficar discutindo, postando 300 milhares de texto. Igual o João Gonçalo, não adianta. Eu vou soltar a língua. Porque a minha língua é solta, não é presa. Tudo respeita a batalha do museu. Tem amizade com Meleca. Gosto da maioria, tá ligado? Eu acho que... Eu só fiquei triste por Sid pedir desculpa, porque... Eu gostei da instituição dele, na realidade. Eu gostei. Gostei da marra que ele meteu, tá ligado? Achei maneiro. Eu gosto disso. Desde que não seja pessoal. Então Sid, eu tenho meu respeito. O Zen, eu senti coisa pessoal, tá ligado? Ele... Eu acho que ele é um arrogante do caralho. Ele fala porrada de merda querendo falar. E tipo, joga na cara que ele é dono do museu. Que criou o museu. Pô, mano. Quem faz movimento cultural não precisa jogar na cara de ninguém. A pista vê, a pista reconhece. Se ele meteu uma bronca que ele criou, mano. Não quer dizer que você criou o que seja seu. É legal? O Gaspar, ele fala. Eu fundei o tanque, mas até que é fundado no... Não, eu nunca fundei, não. É. Eu não fundei o tanque. É o gordo. Exato. Eu tenho a minha participação e escolho a maioria. Ninguém sabe o que que eu faço de bastidores. Nego não sabe. Sempre deixaram claro que quem faz o movimento não soma, né? São todos. Vamos dar de tema. Vamos dar de tema. Esquece, esquece. Que maneiro, né? Baixada. Mesquita? Mesquita. Mesquita. E aí, Johnny? Nego Durama, agora você vai poder falar muita coisa sobre a Mesquita, não. Você vai ficar quietinho com o cara de bunda aí, mas só vou assistir e fumar um cigarro. E aí, Johnny, quer começar? Com vontade. Sobre Mesquita. Alguma coisa de dizer sobre Mesquita, se ele tira uma... A única coisa que eu quis dizer que foi foda. Eu achei muito brabo a presença do Golden. Fizendo um pop de show lá, ficou irado. Tá fudido. Porra, ficou irado. Aulas, aulas, aulas. Mas é... Ao meu ver. Ao meu ver. A batalha ficou bem empatada. É o que eu falei. Se fosse essa batalha no tanque, Johnny levaria. E se fosse Mesquita, John levaria. É questão de você ser mais conhecido num lugar. A batalha foi empatada, era terceiro round e John terminava. Mesmo se John terminasse aqui, é... Você tem o seu favoritismo quando a batalha se empata no terceiro round. Quando você tá em casa. Tu vai querer... Então eu achei que ele não foi panela, tá ligado? É o... As coisas só ocorreram naturalmente. Ocorreram naturalmente. E tu, Johnny? O que que tu tem que falar sobre isso? Porto de vista diferente. É... Eu também achei que a batalha, pelo ponto de vista do Knudsch, até mexe certo. Só que tipo, a partir da hora que você filma uma batalha, tá ligado? Ou você... Você é dono da batalha, você bota alguém pra filmar ela. Você vai tá aparecendo na frente da câmera. Você tem que ter uma postura, tá ligado? O apresentador de lá, deu pra... Muitos perceberam que ele ficou só gritando pro John e vários bagulhos. E ele fazia caras e bocas. Você querendo não, influencia. Tudo que você faz, influencia, tá ligado? Exemplo, eu no tanque. Knudsch já vacilou no tanque. Ele tá lembrado, eu tô lembrado. Só que todo mundo começou a gritar, eu tenho influência no tanque. O que que eu peguei? Fiz, eu tava na frente da câmera, dá pra ver isso, tá ligado? Eu peguei e comecei a falar, pô, não vacilou não, bá. E o pessoal vendo eu falando, tá ligado? Eu tava mais perto do bagulho. O pessoal foi pela minha e esqueceram o que ele falou, tá ligado? Manipulou, galera. Exatamente. Quando você tem um... Você no lugar, você tem um conceito... Tipo, eu sou só MC, tá ligado? O cara é apresentador. Aí você tem um conceito, você pode muito bem, tá ligado? Usar ele pra alguma coisa. O cara usou pra poder, tava só demais. Isso aí nada a ver com o bagulho. Achei muito boa, a batalha foi pica pra caralho, tá ligado? Tava igual o dia que eu tô hoje. Tô bom, porra, sei lá, tô feliz. Quando você batalha feliz, é melhor o poder que tem, tá ligado? A batalha toda foram boa. As chaves dela eram complicadas, que eu não entendi muito mais resto também. Foda-se, o ritmo é esse, foi boa, foi boa. Valeu a pena ter ido. Deixa eu aproveitar aqui, dá umas conceitos de falar sobre mesquita. O Negotron, tem alguma coisa de falar sobre mesquita? Eu nunca fui lá, mas não tem nada contra não. Mas... Não, mas companheiros vídeos, gostei pra caralho. Só pra acrescentar, eu gostei pra caralho do movimento, tá ligado? Achei undergroundzão, muito monstro, muito monstro. Máximo respeito, máximo respeito a roda de mesquita. Uma das melhores rodas que eu já fui. Máximo respeito ao John, que pô, take family total. Um abraço. Bravo. Abraço seu tio Mario clan. Seu vulgar é meu, seu merda. Eu vou sujo pra batalha, como eu falei com ele no real. Se fodeu, babaca. Meu gols hoje perdeu, tá ligado? Se tivesse ganhado, tomou o maior esculastro que eu vi nos últimos meses, tá ligado? Não, foi, não. O Doug também representou... Era o Baltazar, eu não sei se Baltazar falou de coração ou não, tá ligado? Baltazar e Gaspar, já formaram a vida. Eu não sei se... Do nada, do nada, do nada. Do nada, ele é assim, gente, do nada. Outro tema aqui, cara, vocês trabalham em batalha, já fazem a maioria que tem dois anos, um ano e meio com experiências reais, já estão no nível alto e geral do Brasil tem respeito, a maioria, pelo menos. Eu quero saber a opinião de vocês sobre batalha, cara. O que vocês não gostam de batalha? Sem maçãs, sem viadagem, se fala a verdade. Eu... Eu não gosto que se tem quem tá de fora, não, mano. Isso me deixa mal lá, não. Porra, às vezes eu tô desenrolando a menina, aí na outra semana o cara já tá falando que eu tava desenrolando a menina na batalha. Tipo, o que que tem a ver, mano? Falta de comer buceta insano? Tem mais alguma coisa que tu não gosta? Ah, não, vamos bater cada um pra lá. Só isso. Eu tenho... O que que eu não gosto? É, em batalha. Eu tenho... Eu não gosto de quem vai pra edição especial com a rima decorada pra você. E vai lá e manda assim na edição muito especial, cara. Ô, seu duro de ruir. Esse bagulho aí, seu duro de ruir essa porra. Eu ouvi três semanas antes dessa rima, tá? Eu não gosto de batalha, sinceramente. O que eu não gosto de batalha é quando eu tô rimando, o cara tenta dividir a minha rima ou ele fica pulando do meu lado fazendo assim. Ou tipo, eu não ligo o que o cara gasta da minha mãe. Na minha casa. Que se foda. Eu acho escuro. Tipo assim... Quando o cara nunca me viu na vida, tá ligado? Pega uma rima que o Johnny mandou ou que o Kinushi mandou sobre minha mãe e minha casa do ano passado. Manda na hora. Nego grita. E o cara insiste em dizer que a rima é dele, tá ligado? O cara já vem com a potline pronta, tá ligado? Tipo, às vezes você raciocinar o que você vai falar antes da batalha. Mas respondendo, é suave. Agora o cara vai com o primeiro round pronto. Irmã da rima que o Zotto mandou, é foda, mano. Agora o bagulho que é seu, o que você criou, você teve sua criatividade, como não sei o que... Só paciência e você tá no banco de escrever? Os caras gastaram minha mãe, criatividade. Aí vem outro, fala uma bagulha, não sei o que. Marilé, cheira, apoia, Orochi de Si. Sai nego, vai e grita. Qual que vocês preferiram, cada um? Qual que tu preferiu? Sulta Vivo. Sulta Vivo. Bate-cabeça ladrão. Bate-cabeça ladrão. Empatou aqui. Rápido. Rapidinho, rapidinho, voto do Fontaine, Valeatório, verdade. Sua opinião, votem. Sulta Vivo. Sulta Vivo. Sulta Vivo. Sulta Vivo. Eu não faço, eu gostei muito, eu gostei muito. Sério, eu não sei, nego, eu não entendi o que ele tá falando mal, mas a opinião é minha. Eu gostei, não tô falando que o Subicídio tá ruim. O Subicídio tá muito, muito bom. Estamos discutindo agora as linhas de quem ganhou na batalha. Considera as duas linhas de uma batalha de MC. Mas eu preferi Sulta Vivo. Sulta Vivo foi o que eu coloquei na minha playlist, tá ligado? Siga, meu mano, que o papo tá dando de fato aqui, é veste de boba. Cabum! Caralho, que flow que esse filho da puta tem. Eu achei maneiro essa postura, tá ligado? Eu achei que foi por mídia. Eu achei que eles bateram pra caralho, por degladearam numa batalha de MC. Eu acho que ele ganharia, se fosse por muito de preço. Acho que sim. Pra mim não, pra mim o Sulta Vivo foi muito bravo. Porque o nódio começou bem, tá ligado? Eu achei o nódio bravo. Eu achei duas pontes, velho boa. Eu conheci as pontes lá de brava dele. E a entrada do play dela, vai tomar no cu. Os caras encaixaram um beat certinho. Ele conseguiu jogar um flowzinho bravo demais e terminar perfeito, tá ligado? Ele foi jogando a nota até 9 e chegou na última coisa e pum, toma 10. Acabou, tá ligado? Achei. Crianças, por isso que eu falo lá. Não usem drogas. Não usem drogas. E aí, fala tudo, uma coisa pra eu falar? Eu preferi Bate Cabeça Ladrão. Porque eu preferi Bate Cabeça Ladrão, porque eu falo Bate Cabeça Ladrão, o sotaque dos caras é engraçado, porque eu não gosto de ouvir e a música ficou brava. Mas nada que eu sou tá ligado, eu achei foda. É a entrada do Cabeça Ladrão. É a entrada do Cabeça Ladrão. Bate Cabeça Ladrão. É, não quero puxar uma tela aqui um tanto quanto curioso ainda pra muitos apesar de ser muito falado. Incêndio na casa de Nego Drama. O que vocês acham aí? O que vocês acham? Eu acho que a pessoa tem que ser muito inteligente, tá ligado? Porque isso é nível de pessoa que repete catequese, cara. E a 7ª série, qual? Entendeu? Aí, pô mano, eu achei um bagulho do nada porque tipo, mano, exemplo, a casa ele começou a pegar fogo, ele pode botar aqui a culpa não é dele, a culpa é dele. Ninguém lá com nada ligado e vai tomar banho junto com a vó na casa que tem um juntou pra caralho. Não, mano. Tudo bem, essa parte é intensa. Eu só não entendo a parte que você começa a ver sua casa pegando fogo e você sai correndo pra lanchear, tá ligado? Tipo, eu sou diferente, tá ligado? Mas eu acho que ele era pobre, o que você falei aqui. Porra mano, até pro meu pai eu ia ligar, tá ligado? Eu peguei um balde, eu peguei um balde, eu peguei pra cá. Eu peguei até pro meu pai, mano, eu ia sair pra comer, tá ligado? Mano, não faz sentido, caralho, eu imagino o pensamento do filho da puta. Calma aí, calma aí. Aí tá ele. Caralho, minha casa tá pegando fogo. Ah, porra, eu tô cheio de fome. Ah, o filho da puta, sai de casa, come. Aí volta, não tem roupa, não tem documento, não tem caralho nenhum. Mano, mas o fogo já tava consumindo tudo e ia pagar. Consumindo não, mano, ele não compra, tá ligado? Você jogava, jogava porra de uma água, aquele caralho. Se fosse elétrico, tu ligava pro bombeiro, mano. Tem uma coisa que jogasse um balde pra pagar e ferro, que já pôr. Ah, eu ia ter um balde na sua casa, tu mora na África, não sai de boca. Ele mora em São Paulo, tu vai pegar um balde pra pagar por dia, caralho, mano. Tem que contar, ó, 3 litros aí por dia, cara, tô de olho. Então, ela pergunta pra Guarra, se sim, mas uma dúvida, uma dúvida, sempre tive. Não há, eu não tenho dúvida. Você pagou o lanche? Você pagou o lanche? Paguei, o que foi tipo, assim. Ele vai arreu a calçada, ele vai arreu a calçada pra pagar o lanche. Pera aí, agora eu vou raciocinar direito. Ele foi, tá, tá, a energia, ele foi. Lanchar com a casa pegando fogo e só correndo do nada. Como ele pegou o dinheiro? Essa é a meta. Metter fogo na casa e comer. Eu tava com o dinheiro no bolso. Eu tava com o dinheiro no bolso. Eu tava com o dinheiro no bolso. Eu saí no momento que a casa tava pegando fogo. Eu só consegui pegar o dinheiro. Tá ligado? A sandália que tava no pé. E a minha sorra, acho que as roupas. Que eu mais usava. Tava na máquina lavando. Não, nessa época eu não pegava roupa dos outros não. Aí... Tava lá embaixo lavando. Aí tava pegando fogo. Nesse exato momento a mulher ligou pro bombeiro. Aí nesse exato momento ligou pro bombeiro. Aí veio a outra mulher. Tá pegando fogo. Aí o vendedor falou, não, tá fazendo churrasco. Então eu falei, pô, vou lá comer hambúrguer. Deixa isso tudo, vambora lá comer hambúrguer. Eu levei e comprei. O hambúrguer e comi. Aí eu falei, caraca mano, sua casa tá queimando lá que não sei o quê. Vai ficar comendo hambúrguer. Mano, que que vai adiantar, mano? Vai entrar lá, vai fazer o quê? Tá tudo queimado. Aí eu falei, pô, Batuta, vamos pra cantareira. Tô boladão, que não sei o quê. Queimou tudo lá. Aí a gente acaba pegando fogo e você vai comer hambúrguer. Isso acaba que se foda. É uma tocha. Foi pra cantareira, eu vi mais de cabeça o ladrão. Mano, mano, nossa senhora. Pô, teu pai não fugiu de casa não, o meu fugiu por menos. Caralho, mano. Mas fala é o seguinte, teu pai foi com o pai de cigarro e nunca mais voltou. Mentira esse filho da puta. Filho da puta inventou esse, gente. Eu tenho pai, meu pai é de Pernambuco. Mano, por favor. Há alguns anos, quase todo ano, sei lá. Qual nome dele? Eu tenho uma métrica muito boa. Robinson. 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 É que ele roubou o nome do sonho. 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 Esse era Robinson. O nome do pai roubou o sonho. Aí meu pai mora em Pernambuco, a família dele é de lá. Depois que ele se separou com a minha mãe, ele foi pra Pernambuco. Eu ainda tenho contato com meu pai, eu vou pra casa do meu pai, eu tenho pai, mas Johnny é Paulo no cu. É, não, isso aí todo mundo sabe, cara. Venta com essa porra. Mas olha lá. Mas a verdade é que quem não fala com o pai é ele, mano. Ele passa as dores dele pra mim. Na verdade, eu falo pro meu pai. Ele tem que no psicólogo. 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 Meu pai tá solto. Meu pai tá solto, gente. Meu pai tá solto. Mas ele continuando. Meu pai deu o drama. Cadê o espírito? Meu pai tá solto na rio-mita. O pai do time de nego de aí é o dores do Rio. Então foi daí que Maria Lessa viu sua cocaína. Ele faz muita viagem. De madrugada, né? A família de você apoia a rima, conhece o trabalho, tem noção, tá ligado? E o que eu tenho que falar é o que eu tenho que falar com a família. É isso. Minha tia. Minha tia assistiu uma batalha minha, né? Da Ásia Fortalece. Ela riu pra caralho e falou. Meu Deus, você vai pra falar merda? Vou nessa batalha, hein? Que ria. Se eu vier falar, eu comi tua tia, eu vou gritar. Ah, comeu não, hein? Vai fazer um barraco. Minha tia falou isso. Minha mãe bota a maior fé. Minha mãe acredita pra caralho em mim. Acho que minha família toda acredita, né? Menos eu. Caralho, a vida é assim, a vida é assim. Mas a minha família toda apoia pra caraca. Pô, tanto que direto tô em roda aí em qualquer canto. Mas em música, mais apoio ainda vem da minha mãe. Mais do que em roda. Minha mãe tá em música, mas a tia roda. Ô, Johnny, quando teu pai tava na cadeia, ele conseguiu ver algum vídeo do seu da batalha? Pô, meu pai tinha soado na cadeia. Mas, bem, eu vamo por nossa, pai. Desculpa aí, eu não me matei. Ó, pai, tá vendo, né? Aí, o bagulho, tá ligado? Tipo, meu pai tem pôr um contato com ele, mas eu tô ligado que ele sabe porque meus primos, meu tio, tudo fala com ele, tá ligado? Meu tio também fica perturbando, falando bem na roda comigo, esses bagulho. Minha mãe, cara, é uma pessoa que tem dia que ela... Tem dia que ela apoia pra caramba, como tem dia que ela fica perturbando. Vá pra essa porra, não! Tá ligado? Minha mãe é estranha pra caralho. Minha irmã também gosta, porque querendo ou não, eu fico perturbando ela com essas porra. Fico rimando com meu sobrinho de cor, então ela gosta. Só ouvir isso. A família é assim. E meu irmão agora juntou com a vizinha pra ficar querendo rimar pra mim, sabe? É... E tu, mano? Mas é igual o de Johnny, às vezes eu falava, você não vai sair hoje que não sei o quê. Meu pai é super gente de boa, ele apoia, ele fala, ele gosta pra caralho, que não sei o quê. Ele vai de madrugada dirigir novamente. Ele só fala, tipo, às vezes, ah, pô, não acho que eu não falo, mas é maneiro, que não sei o quê, você tem que correr atrás do seu sonho, blá, blá, blá. E meu irmão é um super, super fã de Orochi e que fica comparando números e tudo que você fala, meu irmão vai falar, ah, mas Orochi é isso e isso. Que não sei o quê, não sei o quê lá, pode chover, barra de ouro, meu irmão vai falar de Orochi. Então, ele é um super fã de Orochi, ele curte batalha de rima, mas ele curte Orochi especificamente. Foda-se, cara. Foda-se a lei. Foda-se a lei. Foda-se a lei. Foda-se. Eu sou a lei. Gaspar, você é uma família que apoia no trabalho do seu? Eu falo que apoia, só que tipo assim, eu não sentia fé. Sempre usava umas piadinhas. Ah, você trabalha? Ah, é faculdade. Sempre me importou na faculdade. Aí esse ano, quando eu dei palestra na faculdade, consegui botar um dinheiro forte assim em casa, mostrar assim que o bagulho tava funcionando, aí apoia. E aí galera, só um conselho, minha mãe não tá errada. Toda mãe só vai começar a apoiar a sua produção alternativa, maluca, o que era. A minha também é assim. Só quando você botar dinheiro em casa. Só quando eu ganhar tatuí. Então galera, vamos se vender mesmo, vamos ser iluminati, tá ligado? Só quando eu levei a rala em casa, né? Vocês vão agradecer a todo mundo. Aqui tá o Twitter, meu Twitter, meu Facebook, meu Instagram. De breve também é bom estar aqui. Shazam, caralho. Valeu. Fala aí. Fala aí. Ah, tá bom então, Johnny. Se ele se despedir, manda três pessoas tomar no cu. Zen, vai tomar no olho do seu cu. É, mais duas. Polêmico, polêmico. Ju metralha. É. Porque você não gasta saliva. É... Nós querem. Tu pode mandar mais duas. Tá, pode. Vai, é vontade. Libera aí. Batossai. Vai tomar no olho do seu cu. Batossai é legal, gente. Johnny quer tomar no cu. E agora mais uma pessoa pra me terminar legal. É tu mesmo, já filho. Vai tomar no seu cu, filha da puta. Caralho. Pronto. E o Horávio, manda um horário não? Ah, mas você já vai tomar no cu seu mandar? Vai, moço. Fala. Eu não quero mandar ninguém tomar no cu, não. Eu desejo paz e amor e prosperidade a todos nessa vida. Que vocês tenham um bom ano novo, assim, que já estamos chegando no final do ano. Que os seus pais estejam presentes e Papai Noel também. Tudo que tenha paz relacionada, eu desejo a vocês. Só que eu não mando tomar no cu, Johnny, mesmo. Porque Johnny tem que mandar esse cara e tem que tomar no cu. Johnny, vai tomar no cu, Johnny. Pau no cu e Johnny. Não brinque com o álcool no Natal. Só isso que eu tenho a dizer.